Eu aprendi a amar depois que eu me casei, porque é aquele amor exigente, aquele amor nada em troca, aquilo tudo que é falado antes, mas no meio da paixão, da euforia, do namoro, a gente não vive. Então, graças a Deus, através dessas orientações que nós tivemos, esse acompanhamento maravilhoso, nos instruiu, nos mostrou luz de como deve ser vencida todas essas barreiras, e amar de verdade. É mais ou menos isso que a Yerska falou, que nós falamos até agora, mas é descobrir o que é o amor de verdade. A Yerska falou, a gente só descobre no dia a dia, quando a gente acorda às seis horas da manhã, ou mais cedo, e vai dormir os dois juntos novamente, e agora com a Cecília, já pensando no próximo filho ou filha, e Deus vai conduzir nossa vida dia a dia. E esse caminho que nós vemos com a formação do padre, dos noivos, dos namorados, foi que nos ajudou a viver melhor, viver perto do que Deus quer pra gente. Amém.